Olá amigos, bom dia! E vamos aí fazer receitas gostosas já pensando em Natal. Vamos fazer aquelas tortas básicas, tortas simples, aquela tortinha de ricota deliciosa com frutas vermelhas. Pode botar com frutas vermelhas, pode colocar com abacaxi, a fruta que você quiser, seja geleia, seja cozida em cubinhos. Aí você vai muito do seu gosto e do seu bolso. Vamos ver? Então é uma torta de ricota com frutas. Eu vou dizer com frutas, porque você vai botar a fruta que você quiser. Pode ser doce de manga, doce de abacaxi, doce de goiaba, doce de morango, a que você tiver, tá certo? Mas vamos lá, primeiro uma massa, vamos fazer uma massa, que é uma massa assim, deliciosa, é a massa sablé. Toda massa doce que você for a forma para fazer uma torta doce, essa massa, tipo aquela massa limpada doce, ela se chama sablé. Quando ela é salgada, ela se chama brisé, tá certo? Então vamos lá, começando por aqui. E então, para fazer essa massa, eu vou precisar de manteiga ou uma boa margarina. Então eu tenho aqui, ó, 120 gramas de manteiga ou margarina. Vou colocar aqui na tigela. Temperatura, ambiente. Vou juntar também uma gema. Uma gema. Ainda tenho outros ingredientes. Uma pitadinha de sal. Olha aí, uma pitada de sal. Açúcar refinado. Você vai colocar umas três colheres de sopa de açúcar refinado. E vai trabalhar aqui, fazer em creme. Então mistura bem para formar um creme. Esse primeiro creme, você pode fazer na batedeira ou na colher, com uma espátula, assim como eu estou misturando. Então fazendo isso. E assim que você obtém esse creme clarinho. Lembra que levou uma gema. Não pode de pó de alguma ficar com um pedaço de gema sem bater. Aí você vai colocar. Eu tenho aqui dois ingredientes. Observe. Eu tenho fermento em pó e farinha de trigo. Você vai misturar os dois aqui. Eu já poderia estar usando a farinha de trigo com o fermento. Então eu coloquei uma colher de café de fermento e farinha de trigo, que você vai botar aos pouquinhos. Você vai aqui misturando, até obter uma massa tipo de biscoito. Não vou dizer a quantidade de farinha, porque depende muito do tamanho da gema, a qualidade dos seus ingredientes. Vai fazendo isso, misturando. Ela vai formar a massa, você faz a bolinha e vê se ela está perfeita. Mas sempre assim, vai pedindo farinha, você vai colocando, vai juntando mais. Então a massa, quando ela estiver enxuta, como essa que tem aqui, que dá tranquilamente para você pegar um pedaço, fazer uma bolinha na mão, sem desmanchar. Olha aí, fez uma bolinha na mão. Ou então você forra uma forminha de empada, põe para assar. Ela tem que sair inteirinha para você colocar recheio. Então é isso aí. Aí você faz tipo empadinhas com recheio doce, que são as tartaletes, as tortinhas. Ou você faz maiores, como essa que eu tenho aqui já revestida. Olha só. Essa, ela é de fundo falso. Tá aí. É uma tartalete. Não é isso? É uma torta tartalete, que é fina. Torta maior é torta, mais fina é tartalete. Você vai pegar assim, ó. O gafinho, as pontas do gafinho. Vai furar. Pincela com ovo. Ou gema, ou ovo, gema e clara. Tá aqui. Ó. Pincelou nela todinha. E aí você vai levar ao forno rapidinho. Uma questão de cinco a seis minutos. Que é pra poder colocar um recheio e ela ficar impermeabilizada. A gema entra pra cima. Porque do contrário, ela absorve esse recheio e fica mole. Coloca aí cinco a seis minutos. É o tempo que eu vou bater aqui o recheio, que é rápido de fazer, rapidíssimo. E vocês vão anotar aí ligeirinho. Vamos lá. Então eu coloque assim, seis ovos. Vou quebrar aqui, separado. Lembra disso. E coloca aqui dentro. Então são seis ovos. Clara e gema. Olha aí, ó. Todos aqui dentro do copo do liquidificador. Depois dos seis ovos, uma lata de leite condensado, que você coloca aqui também. Creme de leite. Olha aí. Creme de leite pode ser o de lata, pode ser o caixinha. Não tem problema. Creme de leite. Tudo isso aqui. Tá pra fazer um pudim também, tranquilamente. Se não quiser colocar na massa, você põe pra assar numa forma caramelizada. Tem um pudim de ricota delicioso. E depois você serve com a calda de frutas. Tá aí. E agora vem a ricota. 250 gramas a 300 gramas de ricota. Aí você coloca aqui dentro. Ricota sem sal. Botou aí dentro. Vamos agora aqui bater. Isso. Bater por mais ou menos dois minutos, pra que fique bem lisa. Ok. Bom, enquanto eu vou bater aqui, nós vamos ver nossos comerciais e voltamos já. Vamos lá. Minhas amigas, como estamos falando de coisa boa, vamos falar da Brasil Gás. A Brasil Gás é uma empresa que faz parte da nossa vida e oferece sempre o que há de melhor. O Botijão Azul. Como a nossa culinária, é parte da nossa tradição, da nossa história e da nossa cultura. Ele é sinônimo de qualidade, peso certo e garantia que só a Brasil Gás oferece. Eu recomendo. Aqui e lá em casa, só entra o Botijão Azul. Escolha a empresa líder e pioneira na distribuição de gás na Bahia. Escolha a Brasil Gás. A sua família também merece o melhor. Quando precisar de gás, diz que Brasil Gás 0800 70 10 123 ou 4003 0123. Repetindo, 0800 70 10 123 ou 4003 0123. Brasil Gás, especialista no que faz.